Olá pessoal que está antenado nas redes sociais, confira como foi o tradicional festival de violeiros aqui na Capitania das Artes. Mas se não souber cantar, pega o pinho e vai embora, bote cantiga pra fora se quiser me acompanhar. No dedilhado da viola, repente vira cantoria. O duelo de violas reuniu os melhores violeiros de cinco estados do Nordeste. Feitosa, é muito importante manter essa tradição da viola. Com certeza, é importante porque cantoria nordestina é uma semente que vem de décadas, né? É um ramal cultural que atravessou muitas coisas, tempestades. E hoje, graças a Deus, a gente já vê um horizonte diferente. Hoje a cantoria é um evento urbano, isso é muito importante. A gente está indo às universidades, aos teatros, aos grandes clubes e isso é um avanço muito bom. Quem veio conferir, gostou. Dona Benta acompanha a programação todos os anos. A senhora é apaixonada pela viola, né? Eu estou apaixonada pela viola. É muito boa essa programação para as famílias, para a população de Natal. É ótimo, é ótimo, porque isso aí é uma coisa sadia. É uma coisa que você escuta decente. É muito gratificante esse povo todinho aqui, né? Prestigiando os poetas aqui da cidade, né? Potiguar. E você está vendo aí o meio de semana, o dia de quarta-feira, mas era esperado esse público, porque é um público fiel, a cantoria está se evoluindo. Zé Cardoso e Felipe foram os primeiros a se apresentar. E no clima do Natal em Natal, deixam uma cantoria. Pra entrar na minha equipe tem que ser mais genial. Mãe disse com segurança, meu filho daí criança é um pecado mortal. É Natal em Natal. Prefeitura de Natal, a nossa cidade. E nasceu. Obrigado.